Cachoeira do quilômetro 13, hoje dia Logo Outubro, depois de parte de chuva Aqui em Porto União Aqui na Cachoeira Lembra que eu filmei pra vocês na segunda-feira? Tava bem calmo, tem vídeo aí, vídeo recente Que eu filmei na segunda-feira A água tava bem de boa Vamos lá do outro lado Vou filmar pra vocês lá do outro lado Pra vocês darem uma olhada Como está então hoje O 13 aqui na Cachoeira Bem correntoso Vamos lá pro outro lado Pra eu filmar pra vocês Muito forte a correnteira Muito forte de medo Não vou descer lá embaixo Pra ficar perigoso Mas Aqui você tem uma noção Da força da água Muito água Então Tá bom Tá bom Tá bom Tchau Obrigado.